Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido que é a raiz, retoquei a raiz! Até que enfim né minha gente? Olha a câmera começou a piscar, ai que ódio. Vou tentar ser breve, retoquei a raiz, pra quem não sabe eu tava lá uns 4, 5 meses sem retocar, tava enorme e eu vou contar tudo o que eu usei, como que eu fiz pra matizar, pra descolorir e tonalizar, tá? Então vamos lá, bem let's go, bem rapidex. Primeiro o que que eu fiz? Pintei a parte de trás do cabelo, então eu separei assim ó, e pintei a parte de trás primeiro, passei tudo, deixei em torno de uns 35 minutos e tirei, tá? Tirei a parte de trás, lavei com shampoo lá na pia mesmo. Depois disso, o descolorante parou de fazer efeito, tá? Eu tinha tirado quase tudo, aí eu comecei a pintar a parte da frente, tá? Então ficou só a parte da frente pra pintar, e aí eu fiz essa parte da frente e descolori. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu deixei mais ou menos uns 35 minutos por aí. Vocês vão ver no vídeo o que que acontece. O cabelo tava bem escuro, essa parte, né? Tava castanho médio no meu cabelo. Essa parte aqui. Aí a parte que já tava descolorida, pegou, né? Essa parte que tava descolorida e foi ficando meio branco, e ficando branco. Essa parte, né? Que já tava descolorida. Aí eu fiquei com medo, falei, gente, ninguém quer ficar careca aqui. Então, deixei e tirei, né? Porque eu vi que tava meio amarelo. Eu vi, mas eu falei, não, vou ter que tirar, porque senão eu não quero ficar careca, né, gente? Tô com medo de dar um corte químico. Então, quando eu terminei de passar, eu usei, na primeira descoloração, eu usei a água oxigenada da Amandie. Essa daqui de 40 volumes, junto com o pó descolorante da Amandie também, que é um de embalagem roxa, que é especialmente pra cabelos loiros. Ele ajuda o cabelo a não ficar tão amarelo e tal, mas fica amarelo de um jeito, né? Mas, enfim, foi com essa daqui de 40 volumes, eu passei no cabelo inteiro. Não, eu passei na raiz toda com esses produtos. Quando saiu, eu vi que tava amarelo, fiquei revoltada. Então, gente, ele ficou assim. Como eu acho que ele tá bem assim, amarelo, ó, tá bem amarelinho, eu acho que eu vou ter que descolorir de novo. Mas vocês podem ver que ele não tá zoado, ó, tá vendo? Também não caiu um fio quando tava lavando e eu acho que ele não tá zoado, ó, ele é esse aqui natural. O que eu fiz foi só lavar com o shampoo, eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu lavei. Lavei com esse shampoo duas vezes, tirei tudo, não passei condicionador, não passei nada e saiu do chuveiro. Depois eu só passei esse protetor térmico aqui da Vertix. Depois eu usei esse creme aqui que é de pentear, ele é da Salon Opus. Então eu passei só aqui na pontinha, sabe, pra pentear mais fácil, mas sem tá com condicionador, sem nada, ele tá bem saudável ainda, não caiu um fio. Então eu tô pensando em descolorir uma segunda vez. Esse lado aqui ficou mais, mais alaranjado, ó, tá vendo? Esse lado aqui, ele ficou menos, porque eu passei primeiro desse lado, depois do outro. Mas ele tá mais ou menos a mesma cor do que tá atrás. Tá mais ou menos a mesma cor. Atrás tá só um pouquinho assim, mais claro, mas eu acho que naquela descoloração não clareia mais que isso. Então eu acho que eu vou fazer de novo. Aqui eu só tenho algo que seja nada 20. Então vamos ver. Ó, tá vendo como tá melhor? Mas tá brilhoso, ó, tá vendo? Não caiu. Então tá bem ótimo ainda. Então vou ver se eu vou descolorir, né? Aqui embaixo tá a cor que ele tava, né? Então dá pra você ver que tá bem diferente. Ó, tá vendo? Pensei comigo mesma. Tenho que descolorir mais uma vez. Só que, como o cabelo tá brilhoso e tal, não sei se dá pra ver, mas ele tá bem hidratadinho. Ó, não sei se vai dar pra ver aí, né? Mas ele tá bem hidratado. Ele não tá com aquelas pontas feias, sabe? Ele não tá, tipo, quebrado. Não, ele tá bem hidratado. Então eu fiquei pensando, se eu descolorir de novo, eu pensei comigo mesma. Pode ser que não fique tão hidratado como tá, né? Então eu fiquei com medo. Então eu não descolorei de novo. Do jeito que tava, eu passei a tinta. A tinta que eu usei pra tonalizar foi aquela lá que eu uso sempre. É a 11.11 Evolution of the Color. É a Alpha Parf, tá? Eu usei essa tinta junto com água oxigenada de 20 volumes. Então ela clareou um pouco mais. Só que não ficou tão ótimo, né? Não ficou branquinho assim. Porque o louro aqui que tava aqui não tava tão ótimo, sabe? Ele tava mais escuro. Então vocês vão ver que tá bem diferentinho. Ó. Vocês estão dando pra ver? Aqui tá uma cor... Aqui tá a cor certa. E aqui tá escuro. Entende? Mas foi isso. O cabelo não ficou... É... Zoado, sabe? Ele ficou hidratado. Ficou normal. Parecia que nem tinha pintado. Tava até mais hidratado depois que pintou. Então eu optei por deixar assim, sabe? E depois de um tempo eu acho que eu vou descolorir de novo. Do que descolorir em cima da descoloração que eu tinha tirado, né? No mesmo dia. E como eu trabalho, não tem como eu... Tipo, ah, eu vou deixar pra outro dia, não. Ou faz tudo no mesmo dia, filha. Ou no outro dia você vai ter que sair na rua com o cabelo todo zoado, né? Então eu fiz isso, minha gente. Então foi isso. Quando eu fui lavar o cabelo pra tirar o descolorante, eu usei só um shampoo. Um shampoo cinza. E não passei condicionador nem nada pra poder tonalizar por cima, tá? Se vocês me perguntarem. Eu fiz isso. E acho que é isso, gente. Depois que eu tirei o tonalizante, eu deixei mais ou menos uns 35 minutos também. 35, 40 minutos. E tava ficando bem cinza. Ele tava até mais cinza do que isso. Ele tava bem mais cinza. Mas aí eu lavei. E isso é um pouco. Só um pouquinho, sabe? Mas é isso. Eu gostei muito da cor que ficou o comprimento. Porque ficou bem cinza, assim. Bem legal. Só que a parte de cima, a raiz, não ficou tão ótima assim, né? Mas é acreditado, né? Vamos fazer o quê? Então depois eu vou descolorir de novo. Ver se fica no tom que eu quero. Pelo menos não vai estragar com o cabelo da irmã, não é mesmo? Então é isso, gente. Isso que eu usei pra descolorir meu cabelo. Eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas sobre cabelo, tá? Então deixa aqui embaixo o que você quer saber. Então me fala aqui embaixo o que você quer saber. Vou pedir pra você clicar no like e clicar no sininho das notificações também, se você é nova por aqui. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.